O futebol do interior é em alta. Quebrada a invencibilidade do poderoso verdão. O nosso melhor não foi o suficiente para vencer o jogo. Atlético e Caldas Novas. O jogo dos desesperados. Quem terá o final feliz? Mauro Fernandes ou Marcelo Chamusca? Estamos aí tranquilos, vamos continuar trabalhando, não fujo da guerra. Atacante linha dura. Nada de lamentações coloradas. Nós não vamos ficar dando ênfase para quem está de fora não, nós vamos dar moral para quem vai jogar. Na Libertadores, vitória do Timão, derrota do Galo. A gente começa o programa falando do Goiás, que ontem à noite teve quebrada a invencibilidade diante do Itumbiara e o estádio JK. E acabou perdendo a liderança do grupo B. Rodrigo Calaça fechou o gol contra o ex-clube. Confronto de líderes, Itumbiara contra o Goiás. Mesmo assim, apenas 2.390 pagantes no estádio JK. Bruno Henrique avança e cruza para Eric que tenta abrir o placar. Cobrança de falta e Renan afasta o perigo. Aos 21 minutos, Davi tabela com Bruno Henrique. Eric recebe e manda a bola por cima do gol. Em cobrança de falta, Davi chuta forte. Calaça tira. No segundo tempo, o Goiás continua pressionando. Dentro da área, Davi ajeita. Lança para Rodrigo que de cabeça manda no cantinho. Calaça defende. Após cruzamento da esquerda, Renan falha e Romário manda para a rede. Um a zero e Itumbiara. Depois do gol, o gigante do Vale muda a postura de jogo. Vai para cima do Goiás, que ainda tenta o empate. No final da partida, Renan ainda salva os esmeraldinos. Final de jogo, Itumbiara um, Goiás zero. Não é quando perde que está tudo errado, nem quando ganha que está tudo certo. É ter equilíbrio, é ter calma, é ter consciência do que erramos, onde precisamos melhorar. E tem que colocar a bola para dentro. Se não faz os gols, não tem como vencer. Então, serve de lição. É claro que ninguém está feliz, muito pelo contrário. Correu, o time batalhou, mas infelizmente hoje o nosso melhor não foi o suficiente para vencer o jogo. O Calas fez, foi muito importante nesse resultado, porque fez defesa importante. E graças a Deus, lá na frente, a gente pôde concluir com o gol, fazer a nossa parte, nosso dever dentro de campo. Foi justo esse resultado? É o que você vai saber a partir de agora com os comentários do Rômio Xavier e do Evandro Gomes. O senhor falou que ontem, Rômio, lembra? O senhor falou que o Itumbiara era favorito e deu, Itumbiara. É, deu, o Itumbiara ganhou por um a zero. Quer dizer, o que interessa é a bola lá dentro, né? Porque se o Nivaldo tivesse aqui, ele ia falar, ah, mas o Goiás jogou bem demais, resultado injusto. Não, o resultado justo é aquele que a bola está lá dentro, balançando a rede. Foi o caso do Itumbiara. Teve pressão do Goiás? Teve. O Calas pegou muita bola? Pegou. Até porque o Calas está ali, é para isso mesmo, é para pegar as bolas. Para tomar o gol, fica eu, fica o Osvair, fica o Evandro, fica qualquer um. Então, o Goiás acabou dando mole para o time do Itumbiara, perdeu o jogo, perdeu a liderança, caiu lá para a terceira posição no seu grupo. E é na derrota mesmo, viu, treinador Wagner Lopes, é que a gente vê os defeitos. Porque a vitória, ela encobre os defeitos do time e apresenta apenas as virtudes. Então, é na derrota mesmo, é que a gente vê aonde o time está caindo, cai de rendimento e perde o jogo como perdeu ontem. Evandro, por que o Goiás não soube aproveitar as oportunidades que criou? E não foram poucas, né? É porque falta qualidade nos seus atacantes, principalmente. O Goiás sobrevive ainda do nome do Eric, que é um jogador que está praticamente começando a carreira, um jogador que teve o título de revelação do Campeonato Brasileiro, mas carrega sobre ele a responsabilidade de ter que resolver tudo no time do Goiás. O Goiás, nós estamos falando há muito tempo, e não adianta ficar chorando aqui que o Felipe Menezes deveria entrar e jogar. Para o Campeonato Goiano foi uma grande contratação. Mas em se tratando de reforços para o Campeonato Brasileiro, talvez não seja tão interessante, até porque não é demais lembrar aqui que o Felipe Menezes foi um jogador reserva naquele time ruim do Palmeiras e só não caiu porque o Santos ajudou no Campeonato Brasileiro do ano passado. E não jogou nada ontem, né? Não, também não. Entrou em dois jogos aí, resolveu, fez um gol no primeiro, fez um gol que deu a vitória contra o Grêmio. E é até bom, senhor Xavier, a gente ficar aqui lembrando que o Goiás sobrevive do nome, do respeito que os adversários têm com ele. Já na camisa verde. É, mas se você analisar como foi o Goiás contra o Trindade, empatou, empatou Deus sabe como, né? 48 no segundo tempo. Como é que foi o Goiás contra o Grêmio? 1x0 na Serrinha, 27 no segundo tempo o gol do Felipe. Só sobrou mesmo contra o Craco. Contra o Atlético, que ele jogou uma partida boa, que exigiu mais o Atlético. Agora, também, não vamos chegar aqui e dizer que o Goiás já não presta mais, que não é. Continua sendo o favorito para ganhar o campeonato. Agora, senhoras, vai... E o campeonato está, assim, interessante. Eu, para mim, é um campeonato muito bom, o campeonato goiano desse ano, pelo equilíbrio, pela força de alguns times do interior. É assim, o time do interior... É um campeonato bom para o interior ganhar, não é, Eduardo? Porque se forçam um pouquinho, o Atlético já está lá atrás. Para você ter uma ideia, o Atlético está a seis pontos de distância do Goiás, que é o terceiro colocado no grupo B. A oito da Napolina, que é o primeiro do outro grupo, né? Então, o time... Esse ano, realmente, nós temos o interior que vem surpreendentemente forte. O Itumbiara, sem grandes estrelas, mas com o time bom. E a Napolina surpreendendo a todos e a tudo. Porque a Napolina, aquela fase do mal me quer, bem me quer, acabou. São quatro vitórias seguidas hoje. É verdade. E daqui a pouco a gente registra a participação do torcedor pelo nosso WhatsApp, 9229-0961. Você pode mandar recados para os nossos comentaristas. Hoje, Romy Xavier e Evandro Gomes. Agora, falando ainda sobre esse jogo de ontem, Romy Xavier, o Itumbiara, né? A gente pensava em casa cheia, apenas 2.390 pagantes. Foi uma decepção para você? É, eu esperava um pouquinho mais da torcida do time do Itumbiara. Mas aí a gente tem que levar em conta o horário. Se aqui na capital, 10 horas da noite, a gente já está dormindo. Lá em São Paulo, 11 horas da noite, o cara já está dormindo. Você imagina no interior. Que normalmente o cara dorme com as galinhas. Então, é o caso lá. Jogo tarde demais, jogo na televisão. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Para mim, foi um bom público. Esse jogo... Para esse jogo entre Itumbiara e Goiás, no horário que foi. O principal problema, Romy Xavier, é que acabou aquela promoção do IPTU. Tinha, na época que o Zé Gomes era prefeito lá, a questão do IPTU com o ingresso. Fazia-se uma jogadinha e o torcedor entrava de graça nos jogos do Itumbiara. Agora não tem mais isso, né? A situação mudou. Tem que levar em conta. A televisão aberta, uma concorrência de São Paulo e Corinthians, Copa Libertadores. Tudo contribuiu. Até que o público foi surpreendente no aspecto positivo. E tem hoje lá o ingresso, que é trocado por alimentos não perecíveis. Mas é uma promoção que ainda fica bem distante daquela que era feita no passado. O Serra Dourada Esportes faz a primeira pausa e volta já já. Veja no próximo bloco. Os outros gols de ontem pelo Goianão. Destaque para a quarta vitória seguida da Napolina. Serra Dourada Esportes. Oferecimento Elmac. Tecnologia criando autonomia. 39, 45, 22, 88. Das profundezas de Gotham, surge um perigoso vilão. É que eu quero saber quem eu sou. De uma maneira inesperada, nasce um inimigo perfeito. E o único que pode salvar a cidade vem da escuridão. O que estão esperando? Um sinal! Com Michael Keaton. Ator que concorre ao Oscar 2015. Batman. O Retorno. Cine Belas Artes. Neste sábado após casos de família no SBT. Você que precisa de aparelho de correção dos dentes, ligue 4053-9774 e ganhe a primeira consulta. O raio-x, fotos, molde e o aparelho. E ligando agora para 4053-9774 vai ganhar 50% de desconto em suas manutenções. 4053-9774. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida. E podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no Serviço Militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com duas fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Os sucessos que estão bombando nas paradas do Brasil e do mundo. Seu pedido musical ao vivo e muitos prêmios estão no programa Tocando Sucesso. De segunda a sexta, a partir das duas da tarde. Na 99,5 FM. Primeiro lugar em audiência. Nós assistimos o mundo. E você nos assiste. SBT Brasil. De segunda a sábado, 15 para as 8 da noite. Oferecimento Epocler. Seu fígado reclamou. Com o Epocler, tudo bem. Tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Os gols de ontem do Campeonato Goiano. Agora a gente fala do Atlético. O técnico Marcelo Chamusca está na corda bamba. E por isso escala três atacantes hoje contra o Caldas Novas. Técnico pressionado não é novidade no futebol. No Atlético, ainda menos. O trabalho de Marcelo Chamusca tem sido questionado desde o primeiro jogo no Goianão. E depois da derrota de 3 a 0 para o Goianésia, seguinte ao tropeço no Clássico, a pressão aumentou. Alguns torcedores não poupam críticas. Mesmo com a vitória sobre o Caldas, eu acho que é decepção de admitir. Porque treinador que brinca de golzinho com jogador, para mim não é treinador. Antigamente na rua a gente brincava de golzinho, certo? E hoje, você não vê o treino, você não vê o treino. É só meio campo à frente. O time não treina só com meio campo, joga o campo inteiro. Esse técnico, pelo menos aqui no Atlético, não é um bom técnico. O Atlético não tem esquema de jogo. O Atlético, taticamente, não existe. É um time de pelada. E time de pelada a gente gosta de ver na rua, na várzea. Agora, além da vitória, o treinador precisa ter um time convincente em campo. A diretoria tentando e se movimentando no sentido de fortalecer, uma ação muito positiva, né? Os jogadores estão sendo cobrados, porque precisam evoluir, melhorar e apresentar um futebol melhor. Para dar mais opções ao treinador, a diretoria anunciou esta semana duas novidades no elenco. Além do atacante Arthur, o meio campista João Denone já treina no clube. Marcelo Chamusca teve uma semana para tentar ajustar o time. Com a obrigação de vencer, vai enfrentar o Caldas com três atacantes. E também no desespero, o Caldas Novas tenta surpreender hoje no Serra Dourada. Um novo tropeço pode custar o cargo de Mauro Fernandes. O Caldas Novas é o lanterna do grupo B. Em quatro jogos perdeu três. E empatou uma partida em 0x0 com o Grêmio Anápolis. Balançou a rede apenas duas vezes. O time comandado por Mauro Fernandes vai ter mudanças no jogo de hoje contra o Atlético. Dois jogadores do time pediram para sair. O lateral direito Cafu e o meia Gerson. Assim, o Caldas Novas vai com pelo menos duas novidades. A gente pega eles, o time de expressão aqui no estado, mas nada de bicho papão. Mesmo com a campanha ruim, Mauro Fernandes garante que continua no comando. Estamos aí tranquilos, vamos continuar trabalhando, vamos fugir da guerra. É, polêmica a entrevista de Mauro Fernandes. Agora, Evandro Gomes, partida aí de desesperado mesmo, para hoje? É, no ponto de vista em que os treinadores estão ameaçados. Mas eu, com toda sinceridade, não vejo o Atlético assim tão distante de uma vitória, apesar dos pesares. Até agora o time está fazendo uma campanha irregular. Mas o Atlético, para mim, é amplamente favorito para ganhar o jogo hoje. É que tem a obrigação de ganhar o jogo. E mudando a formação, Romulo Chaves, acha que o Atlético vai ser melhor nessa partida? É, porque o treinador tem que encontrar o time ideal, né? Porque até agora os times que entraram nesse campeonato goiano, né? Não teve nenhum que jogasse bem, que convencesse, né? Que falasse, não, esse é o time do campeonato goiano. Até agora não. Então o treinador está mexendo as peças que ele tem para poder encontrar o time ideal. Contra o Caldas, o Atlético é favorito. Pela marca, pelo nome do time. Não pelo que jogou até agora no campeonato goiano. E pelo fato também de jogar em casa e a necessidade de conquistar essa vitória. E não significa muita coisa também, né? É o escalar três atacantes, né? Não significa que o time vai marcar muitos gols e que vai ser ofensivo, né, Ivan? Bom, para mim, não ser incoerente, eu vou dizer que o Atlético vai jogar com dois atacantes. Porque eu disse que o Luizinho não era centroavante, ele é meia. E ele estava jogando improvisado na frente. Então, nesse aspecto, o Atlético vai ter o Luizinho hoje como meia e adiantar o Iago e o Rafinha. Mas o Chamusca falou que são três atacantes. Ah, então ele está entrando em contradição do que ele próprio disse. Ele falou que o Luizinho era mais um meia. Era alguma coisa assim. O Luizinho nunca foi aquele centroavante, aquele jogador nove de área mesmo. Mas pode melhorar, principalmente porque o Rafinha está escalado novamente como titular. E nós vamos cobrar do Rafinha. Estamos cobrando a presença dele no time, mas vamos cobrar dele se ele não jogar o que se espera. É porque muita gente cobra do Chamusca, né? Por que não põe o Rafinha para jogar? Mas o Rafinha, eu fiquei sabendo que é um sono danado nos treinos, Romes. Pois é, mas treino é treino, jogo é jogo. Mas, na verdade, quem observa o time é o treinador. O Rafinha foi contratado para jogar. Ele é a maior contratação do time do Atlético. Foi um jogador que fez boas atuações pelo time do Flamengo, né? Depois caiu de rendimento e veio parar aqui no Atlético. Aí cabe ao jogador também fazer uma análise da vida profissional dele. Saber por que ele foi lá em cima e agora está quase que aqui embaixo. Então é ele que tem que analisar, é ele que tem que crescer. Você acompanha agora os gols dos outros jogos de ontem pelo Campeonato Goiano. A Anapolina venceu a quarta seguida na competição. Logo no início do jogo, Vieira do Grêmio comete falta dura em cima de Neto na área. E o árbitro não marca nada. O William da Anapolina, de fora da área, afeta o travessão. O Grêmio marcou o primeiro, mas o árbitro anulou de um impedimento. Ainda no primeiro tempo, Neto cruza e de cabeça, Cris marca. A Anapolina, 1 a 0. Na segunda etapa, já com o uniforme número 1, em cobrança de falta, a chata quase marca o segundo. Nos minutos finais, Tiago Floriano comete falta dura e recebe apenas cartão amarelo. A Anapolina, 1, Grêmio Anápolis, 0, o placar final. No Abrão Manuel da Costa, o time visitante marcou o primeiro com o William. Depois, o árbitro Fabrício Neri viu o pênalti nesse lance. Matheus Paraná bateu e empatou o jogo. Trindade, 1, a parecidência e também 1, o resultado final. O jogo não foi assim tão fácil como todos imaginavam, então foi uma coisa complicada e a gente fez um ponto. Eu sei que é o Goiás, é a maior equipe do estado, mas pode acontecer alguma coisa diferente. O grupo está se entregando, nós temos certeza que nós estamos procurando fazer o melhor, os atletas estão procurando fazer esse melhor dentro de campo e a gente vai buscar. Nosso objetivo é no final chegar na classificação. No Genervino da Fonseca, Rafael Saião é derrubado na área e o árbitro Elmo Rezende marca pênalti. Assis bate e abre o placar. No segundo tempo, depois do escanteio, de cabeça, Nonato empata, 1 a 1. Os acréscimos têm mais um pênalti. Nonato cobra e marca o sexto gol dele no campeonato. Artilheiro isolado da competição. Crack 2, Goianésia 1, placar final. Dois grandes resultados, a Napoleão vence a quarta seguida e o Goianésia venceu fora de casa de novo, Rontos. Pois é, rapaz, e o Nonato artilheiro, né? Artilheiro. Cinco jogos, seis gols, aproveitamento maravilhoso do Nonato. Então agora o cara pode falar o que quiser do Nonato, que está velho, que está gordinho, mas que ele bota a bola lá dentro e ele coloca. Então é o jogador do campeonato até agora o veterano Nonato e o time do Goianésia obtém essa vitória fora de casa maravilhosa. A situação hoje do campeonato, nem Goiás, nem Atlético, estão entre os três melhores. A gente já pode sonhar, pode visualizar uma final do interior esse ano, Evandro? Não, com uma equipe do interior, bem provável que a gente tenha. Mas eu não descarto o Goiás numa final do campeonato, não. De forma nenhuma, o Goiás é muito grande e na hora que precisar jogar mesmo, independente da qualidade desses jogadores que tem aí, até pelo respeito, o Goiás vai voltar à normalidade ali, que seria o primeiro colocado. Porque o Goiás é um dos poucos times do Brasil, um dos poucos, que quando precisa buscar um resultado, ele vai lá e busca. Se tiver que buscar contra o Corinthians, ele busca, contra o São Paulo, contra o Flamengo, ele vai lá e busca. Agora, imagina o campeonato goiano. Você vai ver a seguir aqui no Serra Dourada Esportes, atacante Frontini do Vila diz que não lamenta a ausência de Diego Palinha. A Elmac tem a mais completa linha de equipamentos para cidade ou campo. Motores elétricos, estacionários, geradores, motobombas, rodas d'água, rabetas para barco, Roçadeira Rusquarna, a partir de 10x de R$ 69,90. Elmac, a sua melhor assistência técnica. Avenida Dom Emanuel 227, bairro rodoviário Goiânia, Goiás. Fone 3945-2288. Hoje, a diversão tá no papo. O Carlos Alberto falou que o senhor é o maior caicai do futebol, só cai mais que ação do equibacista. A animação vem com tudo. Eita galo macho, hein? Vai que cola. Tem um show de humor. Casamento é que nem submarino, pode até boiar, mas foi feito pra fundar. A praça é nossa. Hoje, 15 para as 11 da noite, no SBT. A casa da família Oliveira é igual a todas as outras. Precisa de cuidados e manutenção. Igual a minha, igual a sua. É igual Goiânia. E o IPTU é isso. Você ajudando a cuidar da nossa cidade. Melhorando a vida de todos nós. Pague o IPTU até o dia 20 de fevereiro e ganhe 10% de desconto na cota única. Faça a sua parte. Afinal, Goiânia é a casa de todos nós. Prefeitura de Goiânia. Para os selvagens. Para os com personalidades fortes. Para os curtos. Para os poderosos. Para os estressados e os preocupados. Não desista do seu cabelo. Há 30 anos, a autoestima tem tratado com conhecimento e alta tecnologia a queda de cabelo, ressecamento, renovação e prevenção à calvície. Autoestima Clínica Capilar. Fone 3223-5278. Um programa inovador que combina jornalismo com variedades. Tudo para você começar o seu dia com muito mais informação. Notícias da Manhã com Neila Medeiros. Segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Oferecimento Talita Ambientes Planejados. Você sonha, nós realizamos. Oi gente, nesta 15h a gente se encontra no Music Shake aqui na TV Serra Dourada, depois do Serra Dourada Esportes. Tem shakeback para a gente voltar no tempo e matar as saudades. A gente se encontra, eu espero você. Nós estamos de volta com o Serra Dourada Esportes. E gente, agora eu vou falar do café rancheiro. O café que todo mundo gosta e faz parte da vida da gente. Olha só de falar... O cheiro tem os melhores... O tradicional, a vácuo, torrado e moído, a almofada torrado e moído e o torrado em grãos. Você ainda pode experimentar o café solúvel e descafeinado. Gente, é tanta qualidade de café que surpreende até o mais rigoroso paladar. Além de tudo isso, imagina tomar aquele cafezinho sabendo que é deliciosamente saboroso e ainda te dá energia à disposição. Experimente também, você vai adorar. Café rancheiro, o sabor que faz parte da sua vida. O atacante Frontini foi duro em algumas respostas na coletiva que concedeu ontem. Ele disse que não lamenta a ausência de Diego Palinha. Não é segredo para ninguém que o atacante Frontini é o principal nome do Vila Nova para a disputa da divisão de acesso. O jogador assimila bem essa situação e até incorpora o espírito de liderança. Nas entrevistas coletivas, não tem meias palavras. Na última, antes da estreia de sábado, Frontini foi firme nas respostas. A começar pela ausência de Diego Palinha, por motivo de contusão. Nós não vamos ficar dando ênfase para quem está de fora, não. Nós vamos dar moral para quem vai jogar. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo. A gente tem uma experiência muito grande na Copa do Mundo, que ficaram dando uma ênfase muito grande que o Neymar não jogou e esqueceram de dar moral para o menino que ia jogar, no caso que foi o Bernardo. Sobre as cobranças e a pressão para garantir o acesso à primeira divisão do campeonato goiano, o atacante foi curto e grosso. Estão cobrando muito esse grupo aqui, que é obrigação subir, é obrigação ser campeão, como era obrigação ano passado permanecer o time também. Não somos o culpado que o time está nessa situação. Sobre a mescla juventude e experiência, o atacante tem uma posição bem definida. Ele defende a divisão de responsabilidades e uma democracia no elenco. Se algum menino tiver que falar um pouco mais alto com a gente, a gente tiver errado, a gente tem que abaixar a cabeça e orientar. A gente é uma equipe e só assim a gente vai conseguir ser uma equipe muito forte. Sem vaidade, procurar um e escutar o outro. Independente de idade, eu acho que o importante é os 11, é estar bem focado para fazer um grande jogo e procurar escutar um ou outro. Bem firme nas respostas, Evandro Gomes, moral só para quem vai jogar? Ou a gente pode falar aí que está ausente o Diego Palinha e o Robson vai entrar no lugar dele? Não, pode ser que o Palinha faz falta pelos amistosos que ele fez. Ele está certo no ponto de vista que ele quer dar moral para quem vai jogar. O Robson nem precisa disso, porque é um jogador super experiente, que sabe a importância dele para o clube. Agora, eu não concordo com o Frontino no ponto que tem muita gente cobrando desses jogadores aí. E tem que cobrar mesmo. Nós não vamos cobrar nem dos outros, vamos cobrar do Vila Nova, como cobramos, ele acha. Deveria cobrar dos dirigentes que derrubaram o time. Foram duramente cobrados, durante todo o ano passado. E esse time aí será cobrado também. Acho que o jogador tem que ter mais confiança. Favoritos somos nós. E o Vila Nova tem que fazer favorito para ganhar essa segunda divisão. É porque a impressão que a gente tem é que o Frontino está tirando a responsabilidade de cima dele. Ah, nós não somos responsáveis pela queda do time. Não são. Mas foram contratados para subir esse time. Exatamente. Então, a obrigação do Vila Nova é subir sim, é ganhar esse campeonato e ganhar com o pé nas costas. Porque se ganhar apertado, nós vamos cobrar aqui. Porque um time da grandeza do Vila Nova não pode passar apertado em um campeonato de segunda divisão. Com o dinheiro que o Vila Nova tem, que é 150 mil reais por mês, ele não pode passar apertado com um time de 30 mil, concorrendo com 30 mil, com 50 mil por mês. Então, o Vila Nova tem que ser cobrado e a obrigação do Vila é subir com o pé nas costas. Agora tem os gols do campeonato carioca. Botafogo e Fluminense venceram. O Vasco empatou. O Flu jogou no Raulino Oliveira em volta redonda e os donos da casa saíram na frente. Hugo entrou pela esquerda e colocou o volta redonda em vantagem. 1 a 0. Em bela linha de passe, Jean empatou para o Tricolor, 1 a 1. Mas era dia do voltaço e a Deilson, na saída de Diego Cavalieri, decretou a vitória e o fim da invencibilidade do Flu. 2 a 1, volta redonda. Em Nova Friburgo, Botafogo saiu na frente do Friburguense, com Bill aproveitando o passe de Jobson. O segundo do fogão foi de Jobson, sem nenhuma marcação. 2 a 0. GG, fechou o placar. Botafogo 3, Friburguense 0. Em São Januário, Vitinho do Barra Mansa viu Martin Silva adiantado e arriscou. Deu certo. 1 a 0, Barra Mansa. Rafael Silva deixou tudo igual para o Vasco da Gama. Final, 1 a 1. O Serra Dona de Esportes faz mais uma breve pausa e volta já já. Veja a seguir. Libertadores da América. Corinthians bate o São Paulo. Atlético Mineiro perde para o Colo Colo. O resumo semanal dos clubes goianos, a cobertura dos principais eventos, os fatos que marcam o esporte. Jornal UBOL, o único jornal de Goiás totalmente dedicado ao esporte. Credibilidade na informação e respeito ao torcedor goiano. Continua o grande sucesso do sensacional Itacenter Park. Com muitas atrações você não pode perder. De segunda a sexta, das dezessete às vinte e duas horas, sábados, domingos e feriados, das quinze às vinte e duas horas, no estacionamento do Flamboyant. A Norte e o Sul, pneus, é revendedor, a Gordiã, a melhor de Goiás. Na cidade ou no campo, na estrada, em qualquer canto, a Norte e o Sul vai te servir. As melhores condições do atendimento é mota mil, só Norte e Sul pra garantir. O que há de melhor na qualidade e no valor, Norte e Sul, pneus, o seu revendedor. Good Year, quilômetros e histórias. A 99,5 FM vai levar um ouvinte com acompanhante para o Caribe. Serão cinco dias com tudo pago em Cancun, no México. E o ganhador ainda vai sortear um locutor da 99 para acompanhá-lo na mesma viagem. É a promoção Amigos para Sempre, 99,5 FM. Fique ligado na melhor programação do rádio e saiba como participar. É o verão 99,5 FM, a estação da alegria. A gente ouve porque gosta. Oferecimento EletroSom. Preço é o mínimo que a gente faz. TBR Móveis. Fone 62, 32, 41, 34, 54. TV Serra Dourada. Nesta tela, só dá você. Vamos lá. Ju, ontem à noite foi... Exagerou. Abafão. Este medicamento é comunicado em caso de suspeito de dengue. Nós estamos de volta com o Serra Dourada Esportes. E, gente, agora eu vou falar do café rancheiro. O café que todo mundo gosta e faz parte da vida da gente. Olha só de falar que já me dá água na boca. O café rancheiro tem os melhores sabores de café, como o tradicional, a vaco, torrado e moído, a almofada torrado e moído e o torrado em grãos. Você ainda pode experimentar o café solúvel e descafeinado. Gente, é tanta qualidade de café que surpreende até o mais rigoroso paladar. Além de tudo isso, imagina tomar aquele cafezinho sabendo que é deliciosamente saboroso e ainda te dá energia à disposição. Experimente também, você vai adorar café rancheiro, o sabor que faz parte da sua vida. E o assunto agora é libertadores. O Atlético Mineiro perdeu para o colo-colo do Chile. Já o Corinthians venceu o São Paulo jogando em casa. Jogando em casa, o Corinthians foi para cima e depois de uma rápida jogada, Elias pegou de primeira e mandou no canto de Rogério Senne 1 a 0. No segundo tempo, um lance polêmico. Emerson Sheik disputa a bola com o lateral Bruno, que cai. O árbitro não marcou nada e Sheik tocou para Jadson, que deu um corte seco no zagueiro e bateu por baixo. Final, Corinthians 2, São Paulo 0. O Atlético Mineiro foi até o Chile enfrentar o colo-colo. Felipe Flores arriscou de fora da área. O goleiro Victor falhou feio. O segundo gol chileno saiu dos pés de Bocejur, que cruzou para a paredes. O atacante fechou o placar. Colo-colo 2, Atlético Mineiro 0. Primeiramente, falando desse super jogo ontem, super clássico, Corinthians e São Paulo. O Corinthians realmente mereceu a vitória. Foi justo o resultado, Romes? Justíssimo, né? Jogando em casa, com um time muito forte, o time do Corinthians. Uma equipe que tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro desse ano. Para mim, é favorito nessa Libertadores da América. Sobrou contra o time do São Paulo. Muito bom o time do Corinthians. E ganhou até com uma certa facilidade. E é impressionante como o Corinthians joga nas mãos do Tite, né? Estava mal, o Tite chegou, conserta o time. É, e o time do Corinthians está muito bem mesmo. Fora o São Paulo, que é um time que às vezes é muito lento numa disputa de Libertadores. O Cruzeiro está mal, vai entrar totalmente esfarcelado em relação ao bicampeonato brasileiro. Atlético Mineiro começou mal, o Inter começou mal. De formas que eu acho que o grande favorito para ganhar Libertadores realmente é o Corinthians. E o Galo? Perdeu para o colo-colo? Você acha que o Galo vai, Romes? É, perdeu numa falha do Vitor, né? Um frango do Vitor. O Vitor tomou esse frango aí, é porque foi frango mesmo. O Rogério Senna tomou um frango porque não enxerga, né? Goleiro velho, atrasado na bola, não enxerga a bola. É isso mesmo. Passou dos 40 anos, irmãos, tem que usar óculos. Como é que ele vai jogar bola sem óculos? E agora a gente registra a participação dos torcedores pelo WhatsApp. Mas antes, vamos mostrar as fotos que alguns torcedores estão mandando pra gente. O Vinícius de Faina, com a camisa do Goiás, mandou uma foto ao lado do técnico Vladimir Araújo e do amigo Kaique. O Bruno Henrique, apaixonado pelo Goiás, mostra que o amor pelo time está estampado na pele dele. A Dauana, que está grávida de uma menina, disse que assiste o programa todos os dias. E o Wilker de Trindade mandou uma charge da grandeza do Goiás sobre o Vila Nova. Olha só o torcedor participando. Rômulo, você viu ali a nova charge, o Vila Nova, por baixo do periquito? E está daquele jeito ali mesmo, né? Mas o periquito também não está assim tão, né? Com braços abertos assim e nadando no mar de rosas, não. Deixa eu aproveitar aqui também e mandar um abraço pra Giovana, né? Que é filha do meu amigo Nilson, de Itacarambia. Giovana tem 5 anos de idade, né? E vê o programa todos os dias, né? Para tudo pra ver no programa. Agora, recados do Maxwell. Ele pergunta, Evandro, o que Goiás é esse? Precisa melhorar. Precisa mesmo, Evandro? Muito. Precisa melhorar muito pra poder disputar um bom campeonato brasileiro. Tem torcedor do Goiás que acha ruim o time perder, que gostaria de ganhar o campeonato de forma invicta. Esse ano já não dá mais. Tem que tratar de ganhar. Evandro, essa diretoria do Goiás não está muito mole, não. Tem uns 3 anos aí que está empurrando com a barriga, time barato. E vai empurrando o torcido com a barriga, vai empurrando a gente com a barriga. Está salinhando o time, olha. É, esse povo está muito mole, rapaz. Está faltando ousadia, coragem pra poder contratar bons jogadores. É, o Goiás está numa situação que sequer um grande parceiro conseguiu até agora, né? Então, não sei o que aconteceu. Falta dinheiro e sem dinheiro não dá pra fazer mesmo grande coisa, não. Agora, o recado do Reinaldo Bidu, ele pergunta, Wendel Lira e Nonato servem para o Vila Nova na Série C? Evandro, Romo Xavier. Serve, Romo? Serve. É porque no que estão jogando servem, tranquilamente. Essa pergunta é de todos os dias, né? Se serve. O pessoal está querendo o Nonato no Vila Nova mesmo, né? Não, aliás, eu já te falo um negócio. O Nonato é o melhor centroavante aqui do momento do Campeonato Goiânia. Não, do ano passado ele foi o melhor, porque ele jogou num time inferior tecnicamente, marcou muitos gols. O ano retrasado também, aliás, desde que o Nonato chegou no futebol goiano, ele é artilheiro. E aí? Você vai falar o quê? Se o cara é o artilheiro. Abraços aqui para o Bitinha, também abraços para a Luciane Souza, que está assistindo o programa, a Mônica, o Kelson do Jardim Imperial e o André pergunta, o que vocês estão achando do Arley como diretor de futebol? Precisa contratar? E é o que vocês falaram aqui, né? É, até agora não aconteceu, né? Até porque o Arley é empregado, ele depende do que é liberado para ele contratar. Mas ele não foi feliz nas contratações que fez para o Goiás. Pois é, mas é, mano, se o cara dá 20 mil, ele fala que era um jogador de 20 mil, ele vai buscar de 20 mil. Exatamente. Agora fala, me traz um jogador de 200, ele vai buscar de 200. Por isso que eu falei, depende da autorização lá de cima, da liberação da verba. Agora, claro, que o Marcelo Segurado foi muito melhor do que o Arley está sendo até o momento. O Arley está apenas começando o trabalho dele. Não tem aquela história que fala que qualquer garrafa de vinho abaixo de 100 reais é vinagre? Tem, qualquer jogador abaixo de 100 mil é perna de pau, irmão. É, mas para mim, abaixo de 100 reais uma garrafa de vinho é boa. Para mim é ótimo. Aliás, eu só tomei vinagre na minha vida. É o que a gente dá conta de pagar, né? É, mano. O Serra Dourado Esportes termina aqui, viu, vamos? Vamos embora? Vamos embora, um abraço, gente. O Serra Dourado Esportes volta amanhã, na sequência você fica com o Music Shake, com a Juliana Pertini. Um abraço, tchau. Tchau.